Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Vamos aprender a fazer uma xuxinha ou prendedor de cabelo com lacinho. É um acessório de cabelo muito útil e prático. E pode também aproveitar retalhos para poder fazer este projeto. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos iguais. Este tem a medida de 50 por 6 centímetros. O mais pequeno tem 25 por 9 centímetros. 20 centímetros de elástico. O meu tem meio centímetro de largura, mas pode ser substituído por elástico rolinho. Algo para poder arredondar pode ser o fundo de um copo, um alfinete bebê, tesoura, máquina de costura e ferro de engumar. A tira maior vocês vão dobrar direito com direito e vincar a parte de baixo, ou com a unha ou com o ferro de engumar. O mais pequeno também vão dobrar direito com direito e vincar. E dobram novamente. E esta parte que está aberta, vão buscar algo redondo. Pode ser uma caneta sem ser de tecido e vou arredondar. E cortar. Vai ficar assim. Vou dobrar novamente. Agora vou à máquina de costura e vou iniciar aqui, rematando. Continuo a percorrer. Aqui no meio deixo ficar dois a três dedos para poder virar. Inicio novamente aqui, rematando. E termino aqui também, rematando. Este, vou cozer também à máquina, mas deixo ficar dois dedos aqui no início. Inicio aqui, rematando. Continuo a percorrer até aqui e deixo ficar dois dedos também aqui e não cozer. Tanto esta lateral como esta, deixo ficar dois dedos e não cozo. Já cozi. Deixo ficar dois dedos em cada lateral. E este aqui, também deixo ficar aqui no meio. Agora, aqui no redondo, eu vou fazer pequenos golpes. E agora vou virar. Este, vou enfiar o dedo e tentar colocar o tecido todo aqui, assim para o meio e puxo. Com a ajuda de um palitinho ou a tesoura, vou arranjar aqui o redondo. E este vou fazer igual. Meto o dedo para dentro. E empurro com este dedo. Já está virado. Pego no alfinete bebê. Prender aqui uma parte de cima. Enfio para dentro. Vou puxando o tecido para baixo. Agora vou passar as duas tiras a ferro. Já passei os dois a ferro. Vou novamente à máquina de costura cozer as duas laterais, unindo esta pontinha. Vou cozendo, vou abrindo. Até chegar aqui a esta ponta. Vou cozer estas duas laterais. Já uni as duas laterais. Agora puxo e vai ficar para dentro. Assim. E ficou dura com costura. O alfinete bebê e o elástico vou enfiar. Aperto. E agora vou colocar aqui por dentro o elástico. Tiro o alfinete bebê. Agora vou juntar as duas e vou dar aqui um nó. Agora abrem os dois elásticos para poder ficar bem preso. E vou cortar estas pontinhas. E como vêem, já não se solta. Agora vou meter para dentro. Esta parte aqui, que está aberta, vocês podem cozer com um ponto invisível. Ou cozem simplesmente aqui à máquina. E esta tira também fazem igual. Já cozi a abertura com um ponto invisível. E este aqui também. Agora espalho as preguinhas por todo. Nesta costura que fiz anteriormente para poder unir, eu vou meter aqui o laço. Vou enfiar agora esta tira por dentro. Tentando tapar aqui a costura. Vou dar aqui agora um nó. Só arranjar o lacinho. Se vocês não quiserem o laço, também podem usar só assim. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar ficar nos comentários. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos!